Música O Hack and Play é a alma da tecnologia E está levando o uísque ao Brasil para o mundo todo Foi muito importante a participação de vocês A gente se tornou vivo, se tornou esse fenômeno Histórico, com mais de 60 mil pessoas inscritas Grande carnaval que a gente se propõe a fazer Democratização da inovação, da tecnologia para todo mundo E 2024 tem mais! Música 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 Música